Olá a todos, vou atualizar meu pé de mangostinho, vou dizer também como o mangostinho verdadeiro, que é a fruta da rainha, que falam que é a melhor fruta que tem no mundo, mas na minha opinião não é não, tem muita fruta melhor que ele, é uma fruta bem chata, uma planta, estou com ela acho que dois anos, não desenvolveu nada, nesses dois anos, ela está num vaso de 40, 45 litros, da grossura de um lápis, e ela desenvolveu, aí começou a secar a ponta dele, aí eu pudei, aí começou a brotar aqui embaixo, demora muito para desenvolver, queima muito fácil as folhas, deixei do lado da casa aqui, mas mesmo assim não está indo para frente, aí eu vou tirar ela desse vaso, colocar ela de castigo num vaso menor, e utilizar esse vaso para uma frutífera que está desenvolvendo mais ali, que é uma grumichama, então vou passar a grumichama para esse vaso maior, e passar ela para um vaso menor, como não está indo para frente, não vou perder tempo com ela não, aqui é a grumichama, vou passar ela para esse vaso aqui da grumichama, é um pouco mais baixo, a grumichama está da grossura de um dedo, e desenvolveu bastante, ó, saiu folha nova aqui, então, vou passar essa daqui, para aquele vaso, fiz o replantio de uma, está lá, tirei aqui eles já, e aqui é toda a terra que estava nesse vaso daqui, aqui, essa terra eu não vou usar, vou usar, é só terra vegetal, foi o que eu usei lá, eu coloquei isopor no fundo, e manta de drenagem, vou fazer a mesma coisa que aquele, aí aqui estava areia, com resto de telha, de piso, e terra, essa terra tinha misturado areia e terra, então, agora eu vou mudar para terra vegetal, aí, finalizei o plantio, eu só vou molhar, eu vou deixar as duas do lado da casa, umas duas semanas, mais ou menos, para elas não sentirem, quando eu passar para o sol, então, para ela ir, aos poucos, se acostumando, e também, porque eu fiz uma, uma poda na raiz, dessa daqui, então, ela vai sentir um pouco, aí, esse é o vídeo de hoje, o replantio, é dessas duas, frutífera, da, grumichama, e do, mangostinho verdadeiro, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,